Soares está fora da lista de relacionados do Grêmio para encarar o Atlético Mineiro neste sábado 9 da noite. E a gota d'água aconteceu. O jogador demonstra que não pensa mais no tricolor gaúcho. Nós vamos projetar o time, o jogo, neste monte de problemas envolvendo a possível saída do camisa 9. E o mercado de transferências que ainda agita para novas liberações. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra de passar na KTO, kto.com, onde a diversão acontece, os jogos, a rodada. Tudo fica muito mais divertido lá na KTO com responsabilidade, evidentemente, meu parceiro. E na KTO, o jogo das 9 da noite, que acontece na Arena, lembrando que é 9 da noite, Grêmio e Atlético Mineiro. A vitória do tricolor está pagando 2,33, o empate 3,25. E a vitória do Atlético Mineiro, 3,14, o Grêmio favorito, portanto, é Renato contra Filipão. Jogaço de bola. Tem muita coisa para a gente falar do jogo, mas ainda assim, um jogaço de bola. Eu quero falar com você sobre as últimas horas, porque um treinamento fechado definiu a escalação do Grêmio para o jogo deste sábado na Arena Tricolor. E nós sabemos que existe um mistério completo em torno do time por conta de Luiz Soares. Soares que não foi relacionado. E o mistério começa por aí. Na vaga do Soares, vai jogar quem, quem não vai jogar, né? Qual vai ser a movimentação do Renato? A gente vai falar, sim, mas antes precisamos dizer que o fato de Soares não estar relacionado para o jogo é um forte indicativo da saída do jogador. Mais cedo falamos aqui na dupla que Grêmio e Inter Miami estão em liga, né? Estão em contato para tratar da liberação do atleta. O Inter Miami finalmente abordou o Grêmio. E agora, de maneira franca, dizendo, queremos Luiz Soares. E as conversas estão acontecendo. O Grêmio, num primeiro momento, tentou barganhar para liberar Soares apenas em dezembro. O Inter Miami não quer. Quer imediatamente. Um relato que obtive dá conta de que a conversa andou um pouco. Me falaram alguns valores, mas eu não consegui confirmação destes valores. Mas achei uma quantia elevada. Não vou falar aqui porque, repito, não tenho a confirmação. Não tenho de outra fonte este número. Mas, de qualquer maneira, achei um valor elevado para a liberação. Não acreditaria que a discussão seria nesta etapa tão alta assim para um atleta de 36 anos. Ah, é o Soares, Davila. Beleza. Mas, enfim. Quando eu tiver a confirmação, eu passo o número aqui sem problema nenhum. Dito isso, o Soares não foi relacionado para o jogo. Não apenas porque está com o pé, né? Com o pé em Miami. Mas também porque está com a cabeça em Miami. E o ponto crucial é esse. A direção do Grêmio não vê mais Soares envolvido com a causa. E isso gera um constrangimento e gera uma decepção enorme. Luiz Soares tem dado sinais de que não pensa mais no tricolor. E eu questionei isso para o Renato na sua última entrevista coletiva. E o Renato foi muito aberto ao dizer que Soares só jogaria se estivesse com a cabeça no Grêmio. Não é o problema de joelho que faz com que Soares não seja relacionado. É o fato de Soares dar sinais de que está muito mais interessado no jogo do Inter-Miami. Em como o Inter-Miami vai se comportar no restante da temporada. Como ele vai chegar por lá. Do que no momento do Grêmio. Nas decisões do Grêmio. No jogo do Grêmio. Então, esses pontos, né? Que são de leituras de ambiente. Feitas pela direção e pela comissão técnica. Foram determinantes para que Soares não fosse relacionado para esse jogo. Dessa forma, o time do Grêmio tem uma dúvida enorme no ataque. E o provável time está aparecendo aí na tela. Provável escalação do tricolor tem. Gabriel Grando, Bruno Vini, Bruno Alves Kahneman. João Pedro, Vilhaçante, Carbajo, Reinaldo, Bitelo, Cristaldo. E acredito eu que André. André Henrique. Que é o garoto. Que é o centroavante que tem. Mas, sei lá, o Renato pode inventar alguma outra coisa. Daqui a pouco, um Cristaldo de falso nove. Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. O próprio Grêmio não sabe. O Grêmio tem uma dificuldade enorme neste setor. Já existia uma urgência em contratar um centroavante reserva. Sem o Vina agora, a situação fica muito mais complicada. A saída do Soares também gera esse desconforto. Um desconforto muito claro e evidente que é a redução do elenco, a perda de força do Grêmio para a temporada de 2023. Vamos ver o que o Renato vai fazer. Mas o jogo contra o Atlético Mineiro é muito importante para efeitos de tabela, para efeitos de Libertadores da América. Tudo aquilo que o tricolor projeta para a temporada de 2024. Para a gente continuar agora na pauta mercado, sobre saídas, mas não sobre a de Luiz Soares, eu quero falar a respeito do goleiro Breno. O Breno tem uma possibilidade de deixar o Grêmio rumo à Itália. O Bari fez contato. E o Bari está interessado nesta contratação. Não é o único time italiano que está interessado no Breno. E o Breno quer sair. Nós falamos isso em maio, se eu não me engano. Tive um relato de uma pessoa próxima do Breno que disse, olha cara, o empresário está trabalhando para tirar o Breno de Porto Alegre. E agora surge a possibilidade. O problema é que o Grêmio liberou o Adriel. E liberar o outro goleiro faz com que o grupo de goleiros do Grêmio fique extremamente reduzido. Obrigaria praticamente o tricolor a ir no mercado buscar um outro arqueiro. E aí a gente sabe que a situação fica muito mais complicada. Então não sei como é que o tricolor vai gerir isso, mas tem uma proposta. E o Breno quer deixar Porto Alegre rumo ao futebol italiano. O Grêmio que avança por Luan, está tratando do assunto, recebendo documentos. Está bastante animado com a situação física do atleta. E acho que teremos novidades em breve a respeito deste caso. Para a gente fechar o diário do Grêmio KTO, uma curiosidade. Franco Cristaldo, argentino Franco Cristaldo, deixará de ser argentino. Na verdade ele vai agregar mais uma nacionalidade. Ele está se transformando em Paraguai. Recebeu o convite, vai compor o projeto Copa do Mundo Paraguai 2026. O Paraguai tem feito alguns contatos. Chegou a ligar para o PP, ex-Gremio, hoje atacante do Porto. Ligou para o Maurício, meio campista do Internacional. E para dar uma fortalecida lá na geração paraguaia, os dirigentes, o treinador, eles estão tentando captar jogadores que tenham algum tipo de relação com o Paraguai. O Cristaldo, por exemplo, tem os avós paraguaios. E fez o convite. Quer jogar uma Copa do Mundo pelo Paraguai, meu velho? Tem como. Tem que classificar o Paraguai e tu tem que virar Paraguai. Topa? O Cristaldo diz, pô, topo. Porque pela Argentina está muito complicado. Então, o Cristaldo vai aproveitar essa nacionalidade, vai se transformar paraguaio com o sonho de jogar uma Copa do Mundo. É o Paraguai tentando crescer na parada. Ele está tentando captar aí alguns talentos. Não é normal aqui no continente sul-americano esse tipo de movimento, né? Não é tão normal. Mas o Paraguai está fazendo. Fez com o Iturbe, por exemplo. O argentino Iturbe é paraguaio. É, ele acabou se transformando em paraguaio no decorrer do processo por conta do futebol. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. E a gente se vê! Tchau, tchau!